Ué, o que você tá fazendo aqui, Patrick? Rodrigo, tá nessa canta pra te mostrar. O que foi, velho? Que tipo de fotografia é essa? Não acredito que o Rafael te traiu. É, me traiu mesmo. Oi, Rafael. O que você tá fazendo aqui, Rodrigo? Mano, a gente precisa terminar do canal. Como assim, mano? Você tá me expulsando. Porque eu ia ser esquisito com esse óculos, muito estranho. Mas, Rodrigo, eu te amo. Mas eu... Eu não te amo, Maris. 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 Amém.